Fala Minas, agora traz um assunto que sempre gera dúvidas, pois é, o uso de lentes de contato nos dentes, tá? Não é aquela lente que eu uso todos os dias aqui pra enxergar vocês, não. São essas aí que a gente tá vendo, ó, lentes de contato nos dentes. E o que que é isso, hein, gente? Bom, são lâminas ultra finas aí que cobrem a superfície frontal dos dentes pra melhorar a aparência, como a gente tá vendo aí através das imagens. E eu falo que gera polêmica, né, porque tem muita gente que pensa que é preciso desgastar ou até arrancar os dentes pra poder ficar aí com a aparência nova desses dentes, tá bom? Mas o que será, né, que é fato e o que será que é fake, hein? Convidamos, então, um especialista no assunto, especialista em reabilitação oral e prótese dentária, ele que é dentista, doutor Eder Ávila, que é especialista aí no assunto, como eu disse, tá aqui comigo, fiquei sabendo que ele é de Guapé, cidade bem pertinho aqui de Varginha, mas tem dois anos morando aqui. Bem-vindo, então, a Varginha e bem-vindo ao Fala Minas, doutor. Muito obrigado, Lúcia. É um prazer estar aqui. Doutor, já vamos começar, né? Quando a gente fala fato e fake, né, a gente tá querendo fazer uma brincadeira o que que é verdade e o que que é mentira, né? E a gente já viu muitas vezes, né, pessoal na internet, nas redes sociais falando que, olha, pra mudar o sorriso eu preciso arrancar os meus dentes ou desgastar o dente. É verdade ou é fato isso aí? Não, isso é fake, né, não é verdade. As lentes de contato, como você muito bem disse, elas são películas muito finas de cerâmica, é um tratamento estético, né, que é colado na face somente da frente desse dente. E esse desgaste do dente, a gente chama de preparo desse dente pra receber a lente, ele é feito apenas pra que haja uma melhor inserção dessa peça. A gente costuma sempre falar um pouquinho, é igual um revestimento na parede que esteja manchadinho. Se a gente colocar um revestimento ali em cima daquele manchadinho, a gente frontalmente assim, olhando de frente, vai tá legal. Mas se a gente olhar de lado, vai tá um degrau. Então a gente precisa ali de pequenos ajustes nos dentes pra que a gente venha com a lente nova, com um formato diferente, né, com uma cor um pouquinho mais clara, pra que ela fique, né, torne o seu sorriso ali do jeito que você... E a gente tá acompanhando, são imagens retiradas, inclusive, lá do Instagram, né, do doutor Eder aqui também, pra mostrar um pouquinho desse trabalho, né. São todos esses casos, são essas facetas, né, que foram usadas aí pra dar uma estética visual melhor pra esse paciente. Sim, exatamente. A partir do momento que o paciente nos busca pra melhorar a estética do sorriso, a gente faz uma análise da face, né, da dinâmica do sorriso, de como está atualmente o sorriso da pessoa, faz um projeto do novo sorriso. E antes de uma execução, de fato, um projeto digital, onde a gente consegue fazer com que ele veja exatamente como que ficará, pra que aí sim, e também pra nos nortear essa conduta clínica, pra que não ocorra desgastes excessivos, né, fazendo com que gere sensibilidade. E através, então, desse procedimento, né, que é digital, a pessoa consegue ver se ela vai gostar ou não e aí vai aprovar, né. Não é já de um fato, tipo, ah, já vai fazer, chega lá, já vai fazer do jeitinho que ela vai imaginar que vai ficar. Não, ela vai ter uma noção de como vai ficar de fato. Exatamente. Porque esse alinha, eu chamo isso de alinhar as expectativas. Porque, às vezes, você vem buscar um tratamento estético que talvez eu não consegui te compreender totalmente o que você queira. Então, a gente faz esse projeto digital, apresenta pro paciente, prova isso pra ele enxergar como ficaria e, se quiser, fazer alterações e, enfim, chegar no sorriso que realmente ele veio buscar pra que aí sim, depois, a gente faça a execução. Quando a gente fala dessas facetas, né, muita gente lembra lá dos jogadores de futebol, que eu acho que, né, são os que mais são adeptos aí dessa prática. Só que a gente pensa também que alguns ficam com um sorriso não muito normal, né, não muito simples. Fica um pouco artificial. Acontece mesmo ou é um pouco de exagero desses jogadores aí? É, acontece que os materiais cerâmicos que nós realizamos, essas lentes, eles têm diversos tons de branco. Então, isso é muito discutido, gosto de discutir isso muito com o cliente, né, com o nosso paciente. Então, assim, acaba que esses tons mais claros, o paciente que prefere, né? Então, nós temos uma gama de materiais onde não é sempre que fica branco, é o paciente que escolhe também e aí, obviamente, nós falando de laminados cerâmicos, nós estamos mimetizando o que a gente fala, nós estamos imitando o esmalte do dente, querendo, obviamente, trazer tudo pra um tom natural. Nós não precisamos fazer a boca toda, né? Se nós vamos trabalhar em seis elementos, nós temos que reproduzir o que já é natural. E reproduzir o que já é natural vai ser da cor que é o seu dente. E achei muito legal quando você fez esse, deu esse exemplo aí, né, comparou ali com uma cobertura da parede ali. Já trazendo pra isso também, quando você fala de laminado cerâmico, eu já penso no piso cerâmico lá de casa, né? Se eu instalei um piso, eu quero que ele dure mais tempo, né? Claro, quanto tempo em média, né, duram essas facetas aí nos dentes, né? E quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Primeiro falando dos cuidados. Os cuidados, o pessoal acha que executar esses procedimentos de laminado cerâmico precisa de um cuidado específico, coisas muito, né, fora do que a gente já faz no nosso dia a dia. E ao contrário, hoje a manutenção pra um laminado cerâmico, ele é exatamente igual a de um dente natural. Então, não tem diferença quanto a isso. Em relação à durabilidade, ela é infinita. Desde que isso seja acompanhado pelo dentista de seis em seis meses, que você esteja consciente do que é ter uma lente de contato dental. Então, assim, substituí-la por fatores naturais, isso não acontece. Ela vai durar aí pra sempre. Você falou em cuidado, né? Mas vamos supor que eu lá, só teimosa, mordi uma pipoca que acabou, né, estragando a minha faceta ou uma maçã do amor, fui lá mordi direto uma maçã, aquela maçã do amor bem dura mesmo, não quis usar a faca, não quis morder ela com o meu próprio dente ali, com as minhas facetas. E aí, descolei uma faceta, isso acontece, chega a acontecer, acontece algum tipo de acidente assim? Acontece. Esse tipo de ocasião acontece. A faceta, né, o laminado, ele é uma peça fina colada no dente e quando rompe essa, é um cimento literalmente que a gente utiliza, quando rompe essa linha de cimentação, a faceta se solta. Nós temos dois caminhos. O primeiro deles é, se não tiver tido comprometimento dessa faceta, é feito uma recimentação, de uma forma bem tradicional, bem simples, sem problema algum. E caso tenha ocorrido algum problema com essa lente, com essa faceta, nós reproduzimos essa mesma faceta, colando ela novamente também. E aí, eu vou te fazer uma outra pergunta também, tá? Ah, eu coloquei as lentes, não me adaptei tanto, não gostei, estranhei, quero remover. Há essa possibilidade, como que vai ficar o meu dente mesmo, né? O meu dente natural ali, como que ele fica? Certo. Nunca nós fazemos um tratamento desse pra remover. Primeiro ponto é esse. Primeiro que a gente tem que pensar que removê-la, nós estaremos condicionados a colocar uma nova lente, né? Então, assim, por isso que essa decisão, ela precisa ser muito planejada e ela precisa ser muito assertiva, né? Mas, pra não deixar você sem resposta, remover é possível. E hoje a gente já tem aparelhos de laser que conseguem quebrar essa linha de cimentação entre a peça cerâmica e o dente, onde essa faceta, esse laminado, ele se solta sem precisar desgastar mais o seu dente, sem precisar ser com aquele motorzinho, com a broca lá. E aí, sabe por que que eu te perguntei? Porque a gente vê muitas noivas ou noivos, né, preocupados ali com esse dia tão especial e sair com um sorriso bonito nas fotos. E, às vezes, eles até procuram esse procedimento, mas falam, mas é só pro casamento, depois eu não quero não, depois eu quero tirar. É por isso, né? E pode acontecer também, né? Pode acontecer. Se falando em laminados cerâmicos, não seria uma opção que eu falaria pro meu cliente, né? Então, eu acho que isso não deve ser feito. E, claro, né, eu vou fazer essa pergunta porque eu falei na abertura que é fake falar que tem que desgastar esse dente a ponto de estragar o dente e também tem que tirar o dente, né, pra colocar facetas, não existe. Não. Algumas coisas que a gente vê na internet de dentes muito desgastados, a gente entende que provavelmente essas pessoas deveriam ter passado por um tratamento ortodôntico antes de executar as lentes de contato. Nós falamos que as lentes de contato são pra alterar formatos diferentes ali que você queira corrigir e talvez alterar um pouquinho a cor do seu dente. Agora, quando o seu dente não está alinhado pra isso, a gente necessita de um desgaste excessivo. E aí é onde aparecem aquelas imagens que a gente vê que não é lente de contato aquilo lá. Não condiz com o que é o procedimento normal. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, já nesse caso, né, é então indicado pra essa pessoa que não tem o dente alinhado pra que ela faça um tratamento, um acompanhamento ortodôntico primeiro, use o aparelho, alinhe bem, né, a mordida pra depois fazer esse procedimento? Perfeito. Nós temos que sempre lembrar que as lentes de contato dental, laminadas e cerâmicas, é um tratamento estético. A ortodontia, ela traz você pra uma condição funcional bacana. Então, assim, nós organizamos toda a casa, digamos assim, deixamos todos os dentes encaixadinhos, todos alinhados. E aí sim, depois se você quiser executar um tratamento de lentes de contato, recontornar seu sorriso, algum detalhe que te incomoda, aí sim, esse é a hora de você buscar um cirurgião dentista pra executar esse tipo de trabalho. E a partir de que idade é recomendado, né? Já desde a juventude ou já na fase adulta, como que funciona? É, normalmente, depois dos 35 anos, já é um momento onde os nossos dentes, eles vão nos mostrando alguns detalhes que a gente queira que melhore, de repente uma cor diferente, ah, não quero ficar mais com essa, parece que desgastou um pouquinho a borda, eu quero melhorar. E aí sim, é a hora de a gente fazer, um bom momento pra gente fazer. E essa cor, né? Eu escolhi uma cor ali, ela vai durar pra sempre ou eu vou precisar fazer o clareamento também? Sim. A cor do laminado cerâmico, ele não se altera. Então, se nós lá, juntos, escolhermos um determinado tom de cor pra você, que o seu laminado ficará, essa cor, ela não se altera. O laminado cerâmico, ele é um material, a cerâmica em si, ele é um material muito estável, né? Em relação à coloração, à pigmentação, então ela não altera a cor. Uma dúvida, pode ser até boba mesmo, mas a gente, né, precisa tirar todas as dúvidas aqui. Quando a gente fala, né, de prótese dentária, né? Hoje em dia também já se usa lente de contato nas próteses, nas dentaduras, as famosas dentaduras também, ou não? É um procedimento diferente? Não, procedimentos diferentes. Hoje nas próteses dentárias, nas dentaduras, nós temos excelentes dentes que a gente utiliza nessas próteses pra confeccionar um sorriso pra pessoa que é edêntula, que não tem dentes. Mas fazer um laminado cerâmico nas dentaduras, não, isso não acontece, né? E não acontece porque nós temos dentes já excelentes que dão uma estética bacana também pra essa pessoa que não tem dente. Legal. Pra gente finalizar, quais são as perguntas mais corriqueiras que chegam lá pra você no consultório? Sem dúvida nenhuma, se desgasta muito o dente. Sem dúvida nenhuma, se solta, se quebra. Essas, eu acho que as três campeãs. Desgaste, se quebra e se solta. Legal. Doutor Eder, muito obrigada por ter vindo participar aqui com a gente. Obrigada, foi um bate-papo muito leve. Muito obrigado, Luiz. Eu te agradeço.